Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o FaixaMob e hoje eu quero mostrar como funciona esse relógio que vocês estão vendo aqui na tela de espera do Lumen 920. É um recurso novo que a Nokia inseriu no firmware Amber e aí, olha, dentro das configurações do Windows Phone, vocês vão ver que agora tem uma função nova chamada tela de espera. Clicando nela, existem algumas opções de configuração. O primeiro é como que você quer que esse relógio funcione, que é o que eu vou mostrar agora aqui. Então, olha, ele está selecionado como deu uma espiada. O que é isso? Quer dizer que toda vez que eu travar o telefone, o relógio vai entrar por alguns segundos, como vocês estão vendo agora aqui. Ele fica alguns segundos sendo exibido automaticamente nessa tela de espera e ele vai se apagar. Vamos esperar ele apagar, sumir da tela, que aí eu consigo mostrar efetivamente para vocês como que esse recurso funciona. Então, olha lá, apagou. Nessa hora, o sensor de proximidade do Lumia, que fica aqui em cima, perto do logo da Nokia, ele está funcionando. E aí, qualquer coisa que passar ali perto, qualquer movimento que ele detectar, o relógio vai ser acionado. Você não precisa nem encostar a mão no aparelho. Então, olha só, eu vou só passar minha mão por aqui e aí o relógio, olha lá, foi exibido. Ele fica alguns segundos de novo e apaga. Isso para economizar bateria, né? Vou dar o meu duplo clique aqui na tela, recurso novo também, desbloqueei e agora eu vou mostrar as outras opções que tem na configuração desse relógio de tela de espera. Aqui eu tenho desativado, se eu não quiser usar esse relógio de forma alguma. Esse do intervalo, isso aqui, o que é isso? Ele vai ficar ativo por alguns minutos, se não me engano, 15 minutos. E aí, se você não mexer no celular por 15 minutos, aí ele se apaga. Então, bloqueou, o relógio vai ser exibido e vai ficar aqui por 15 minutos sendo exibido direto. Depois disso, ele se apaga. Isso gasta um pouquinho mais de bateria, obviamente, né? Destravando aqui a tela novamente, voltei nas configurações e eu tenho sempre ativado, que esse relógio fica direto, no momento é full time, né? Independente do que acontecer, ele está ali ligado, né? Outro recurso legal desse relógio de espera, aqui tem as notificações que isso ainda não está funcionando. Pelo menos eu não recebi nenhuma notificação naquela tela de espera. Acredito que vai ser um update futuro. Mas isso aqui é legal, olha. Definir horário noturno, né? Então, para não ficar aquele relógio branco que pode atrapalhar um pouco, incomodar um pouco a sua visão se você estiver à noite na cama com o celular do lado, você pode definir um horário que ele fica com uma cor diferente. Ele fica com um tom avermelhado mais escuro, na verdade. Então, eu vou tentar colocar aqui a opção. Estou gravando esse vídeo agora, são quase 4 da tarde. Eu vou definir o horário noturno, só para mostrar, como se fosse das 3 da tarde até meia-noite. E aí, vamos ver como o relógio vai ser exibido. Olha lá, ele fica mais escurinho, aí não incomoda, né? Então, normalmente, as pessoas deixam isso, o ideal, né? Que você deixe esse relógio com essa aparência quando você for dormir, né? Aí o celular fica lá do seu lado e não vai te incomodar, né? Bom, esse é um recurso bem bacana, exclusivo dos aparelhos Nokia, com Windows Phone 8, e que a Nokia está liberando agora na atualização Amber para a linha Lumia, né? O Lumia 920 já começou a receber esse recurso. Outros aparelhos de outros modelos devem receber logo, logo. Não são todos, tá? Então, principalmente os modelos de entrada, o 520, não deve ter esse recurso do reloginho. E acho que nem o 620. Os demais a gente está guardando confirmação ainda. Por enquanto é isso. Obrigado por ter assistido e continue sempre acompanhando os nossos vídeos aqui no Faixa Mob. Obrigado, pessoal.